Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, quem fala com vocês é o Padawan, é o seguinte galera, alguém roubou uma caixa de morfina, de gente que está precisando, nessas horas é fogo, ser uma, sei que é só um jogo, então eu estou aqui vivendo o jogo, me ajuda aí, a galera rouba do de quem precisa, esculacho, isso é esculacho, vou encaixar a morfina aqui, quem roubou essa morfina? Tem alguma coisa presa no fundo, aqui em baixo, cadê a porra daqueles antivírus? Acho que tem que passar sem alguém, sem comida mesmo Eu sobrevivi, tem morfina aqui, tem um pouco, dá o fora daqui, para de zoeira cara, a JTF pode chegar a qualquer minuto, a gente vai morrer logo Você não devia estar aqui Nem você meu filho E agora? E agora? Área segura, inimigos neutralizados Área segura? É a mesma, será? Difícil, hein? Cadê a morfina? Ah, vou marcar para a JTF JTF vai notificar, isso aí, pronto Pardal 5 aqui, perto da sua posição agora Atenção, forças inimigas se aproximam Ih, deixa eu me esconder, peraí É só a tua chance Faz logo o que precisa fazer Vamos acabar com isso Esconde aí, cacete Cuidado! Vai, 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 sobe Aqui, aqui, maluco, esconde aqui O negócio está feio Cuidado, camada! E agora? Que isso acaba? Faz logo o que precisa fazer Que isso é da hora? Que isso bosta! Se perdeu, morreu Para de perder Ele morreu, cara Morreu Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem dinheiro pra caralho que eu sou Confirmado, Pardal 5 no local, pronto para atacar Cacete, não precisa de kit médico, isso sim Cacete, cadê o meu não sai nem, cara? Cacete, cadê o meu não sai nem, cara? Os meus amigos não atiram não, cacete Atirei, cacete Pô, seguro, quase morri Porque os meus amigos não ajudaram nada, cacete Vamos levar o medicamento para os feridos que realmente precisam dele Caraca Difícil pra caraca isso daqui Eu sou muito ruim Você chegou nível 2, parabéns Pô, parabéns Penei aqui, suei Tomei uma surra do cacilda Deixa eu ver se eu pego o medicamento aqui Opa, kit médico aqui, peguei Esse cara já está com neve cobrindo o braço dele Deixa eu ver se é quem me dá mais alguma coisa aqui Tem kit médico aqui, tem kit médico aqui? Não tem, não tem Morfina? Eu que estou usando morfina Dá para liberar uma morfina não, pô Muito bem, então vou para a próxima missão Foi, é, mais ou menos, mais ou menos Essa aqui está longe pra caraca de esconderijo Resgate civis Vamos resgatar Então Deixa comigo, deixa comigo Refém no banco é comigo É comigo, é comigo Tomar uma piada Acesse os túneis Aperte Eu não vi Aqui, ó, na escadinha aqui Subir aqui, ó Isso aí, garoto Isso aí, garoto Atenção, presença inimiga detectada O que você tem? Vamos lá Nossa, que perda de tempo Aqui é o seguinte Aqui é pico-esconde, hein Eu não estou preocupado com a JTF Para de se esconder Acaba logo com isso Vai valer um minuto O prazer vai ter Droga É nossa chance Vamos acabar logo com isso É agora que isso acaba Respira fundo Para de se esconder Estou desganado isso aqui, maluco É meu Cacido, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada Pera aí Toma Falta um só Falta dois Falta um só Menos um Menos um A chance daqui Da galera Enfender Cacido, tô aqui Tem que tomar de surra isso sim! Segura ai! Toma pra você! Toma! Área segura! Inimigos neutralizados! Facilda! Essa foi difícil! Essa foi difícil! Olha o que esse maluco tem aqui! Essa foi complicada! Vou falar que foi, porque foi! Bem complexo! Peguei o que? Colei de protetor? Tá bom! O que você tinha aqui? Nada! Resgate civis! Vamos lá! Tá tudo bem aí fora? Ei! Tem alguém aí fora? Por favor, pode me tirar daqui! Onde estão os civis? 21 metros! Olha ali! Vamos abrir e tirar os civis dai! Por enquanto ta fácil galera! Resgate civis! Show! Obrigado! Muito obrigado! Eu tava... Me borrando! É melhor eu sumir logo daqui! Vamos saquear os itens! Preciso de tudo aqui! Que for preciso! É, pode sair! Vamos sair! Vamos ser fora! Agente! Excelente trabalho! Agradecemos por todas as vidas que salvou! Por que você não volta aqui? A gente tem uma coisinha pra você! Ah! Surpresinha! Gosto de surpresinhas! Então vamos voltar! Vamos voltar! Vamos lá pegar agora a minha surpresinha! Vamos nessa! Bom, eu vou cortar o vídeo aqui e vocês só vão ver a surpresinha! Beleza? Valeu! É isso ai! Concluição! Obrigado! 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 Também estou grato! Eu gostaria de dizer pessoalmente que vivi no Brooklyn minha vida toda! Então o que fez significa muito pra mim! Hum! Que beleza! Eu quero saber qual é a minha surpresinha! Vocês só me deram um dinheirinho? Cadê a surpresa? Surpresa é nada né! É um... Agente! Recebemos um pedido de socorro de uma das delegacias que é central de distribuição! Estão sendo atacados por baderneiros! Parece que planejam negociar os reféns por drogas! Eita! Vamos lá! Mas esse é o próximo vídeo! Valeu galera! Não esqueça de se inscrever no canal! Um abraço até o próximo vídeo! Valeu! Fui! Fui!